Olá amigos vou compartilhar a demonstração de mais um mod aí para vocês para o seu GTA Trilogy tá vai servir para os três GTA o GTA 3 Vice City e o San Andreas esse daqui é o Fusão Mod Kicksave para você poder salvar o jogo em qualquer localização que você esteja no mapa tá então vou deixar o link na descrição aí vocês querem fazer o download aqui do site da MixMods tá é um modzinho básico simples só que para o funcionamento dele é necessário o Ultimate As Loader para a versão do GTA Trilogy tá eu já fiz um vídeo aí eu vou deixar até na descrição como você pode estar instalando é facinho também mas por via das dúvidas eu deixo também na descrição aí já fiz o download tá daqui eu vou extrair aqui ó então tá aqui ó e vai ter aqui ó GTA 3 para o San Andreas e o Vice City os três vão vir tudo tudo igual ó tudo nas pastas tudo iguais tá e talvez eu acho que o de um só já vai servir para os três mas como deixou separadinho aqui talvez tem alguma configuração indiferente algum script diferente no Asi lá ponto Asi né então deixa se deixou em par separado é porque cada um tem que ter o seu aqui vou testar então o processo é o mesmo para os três então vou testar aqui o do San Andreas tá tem um arquivo aqui leia-me que eu recomendo sempre nos vídeos para vocês lerem tá está é tudo para a pasta do seu San Andreas é necessário o Ultimate Asi para o download tem um link aqui e durante o jogo após a instalação a tecla para salvar F5 aperta a tecla F5 o jogo salva automaticamente tá no arquivo INI você pode definir qual espaço salvar em qual slot você quer que salve são oito slots disponível no total no jogo padrão né ele vai salvar automaticamente inicial aí ó no quinto e você deve fazer backups do seu jogo se caso corrompa por algum motivo nunca se sabe né antes de você salvar por cima você faça backup aí mas é isso aí então ó pasta gameface binários win script essa pasta script aqui é ela aparece após você instalar o Ultimate Asi no Adetá não adianta você jogar isso aqui lá dentro lá porque eu não sei se vai funcionar corretamente sem o script Asi Loada tá mas tá aqui ó porque é um arquivo .ase dois arquivos aqui o de baixo é o arquivo .in para configuração de aqui você muda né de um ao número oito é aqui que você coloca o número tá se apaga esse e coloca tipo um que eu quero que salve sempre no slot um ou no slot 7 ou no slot 8 ou no slot 2 ou no 5 mesmo padrão tá vou deixar no quinto mas aqui que você altera para você selecionar em qual slot ele vai salvar tá então eu vou instalar só copiar os dois arquivos vai lá na pasta do jogo do seu GTA San Andreas aqui o da trilogia Definitive Edition gameface do mesmo jeitinho que tá 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 aqui ó binários win e aqui tá pasta script e cola aqui dentro pronto só isso tá só isso inicio o jogo e vamos ver se eu tô com um slot disponível aqui antes né se eu tiver algum arquivo eu deletro não tem problema nenhum só para demonstrar para vocês aqui tá então o slot aqui no do save vamos aqui ó jogo e aqui um a contagem começa daqui ó o primeiro automático não conta tá mas ele carrega se você selecionar né mas não é um slot esse armazenamento automático aqui ó o slot a partir daqui ó do de baixo um dois três quatro cinco seis sete oito só tem oito para você escolher tá de um a oito o quinto que é esse aqui ó um dois três quatro cinco esse quinto aqui já tem um big smoke aqui ó eu vou deletar ele tá que não serve de nada eu deletei agora ficou aqui ó o compartimento vazio tá para quando eu apertar F5 gravar exatamente aqui no compartimento vazio que é o quinto compartimento então eu vou carregar aqui ó o big smoke que tava aqui ó vou carregar e vou salvar tá eu carreguei o big smoke tá escrito ali big smoke quando eu salvar ele vai salvar com o mesmo nome big smoke tá se eu carregar qualquer outros outro nome de missão que esteja gravada nesses arquivos ele vai carregar com o mesmo nome tá então ó e outra coisa em qualquer local ou parte do mapa que você estiver ele vai salvar e se você tiver dentro de algum veículo ele também vai salvar o veículo tá isso que é muito legal hein eu vou parar em qualquer lugar aqui ó só para demonstrar para vocês ó parei certo vou apertar F5 dentro do veículo apareceu lá em cima no canto superior salvando dados aguarde pronto já está pronto agora eu vou vir aqui no jogo e conferir ó um dois três quatro e o quinto aqui ó apareceu escrito big smoke como eu disse né devido a que eu já tinha carregar carregado o ano o arquivo o big smoke anterior eu vou fazer o seguinte agora vou carregar um outro save aqui ó fim da linha que não tem nada a ver pra gente testar pra ver se ele salvou corretamente tá então ó inicia aqui um outro save beleza agora eu vou carregar o que ele salvou aqui ó o quinto aqui ó o big smoke tem que carregar dentro do veículo do jeitinho onde eu tava lá no mapa ele carrega olha aí ó já apareceu beleza galera eu funcionando perfeitamente dentro do veículo então se você tiver passando algum perrengue aí fazendo missões e estiver bem longe dos locais das suas casas que não dê tempo que não dê tempo que você chegar em uma save house ou você não tenha nem dinheiro para comprar uma save house dependendo de onde você tiver a situação né nunca a gente sabe que não que você pode estar e precisa salvar o jogo para poder depois ir mais calmo por algum motivo né então essa aqui é uma boa opção esse mod aqui ó o fusion mod vou deixar o link aí na descrição vocês fazer o download lá do site da mixmods e também do um videozinho aí do asimo loader também vou deixar aí pra vocês aprender a instalar também que eu recomendo aí porque vai sair outros mods que também utiliza o asimo loader né convertidos em .ase você só instalar dentro da pasta script lá ele já vai carregar corretamente a modificação para não ficar dando bug travando o jogo né então eles se asimo loader aí é muito bom aí tá ele evita vários conflitos tá pode ser que até funcione sem ele né você colocando direto lá da pasta lá onde tá o launch lá os arquivos .ase mas não recomendo não faz do jeito que é bacana porque é tudo testado sempre tem atualizações para corrigir alguns erros e bugs então é isso aí beleza então galera então deixe seu like ativa o sininho e se inscreva no canal se você for novo aí ó beleza fui